Voltamos com o Conecta Esportes, o programa que conecta você com o esporte regional e para fazer essa super entrevista aqui com o Maurício Spagnol, ele que é contador, mas o assunto que a gente vai falar aqui é sobre um atleta de mountain bike e aí mountain bike faz maratonas e cross country. Olá Maurício, como é que tá? Tudo bem? Tudo certo, Vini. Tudo certinho? Tranquilo. Tamo aí, né? Uma entrevista, eu tava, até falei pro Fabiano esses dias lá no resenho, eu tava com uma coceirinha pra mim fazer uma entrevista já, pra divulgar o nosso esporte aí, o negócio tá em crescimento aí bastante, não só aqui na nossa cidade, né? Mas na região, no estado, a nível do país também, a gente tá, uma modalidade que tá começando a se destacar muito mais, antes o ciclismo era uma coisa assim mais apagada. É verdade. recentemente nós tivemos o Henrique Avancini, que é o atleta top aí do Brasil, ficou campeão mundial de maratona, que é campeão mundial, então tá começando a se... Se divulga mais no Brasil, né? E na nossa região acontece muito, a gente vê muito pessoal, não claro só de mountain bike, mas a gente vê muito pessoal andando de bicicleta, que uma vez era muito difícil ver nas ruas, quando a gente vai pra serra também, tem bastante pessoal andando, né? Exatamente, por exemplo, o pessoal, a parte da competição é mais restrita, assim, são alguns ciclistas que participam, né? Mas o cicloturismo esse que é chamado, as pessoas que pegam a bicicleta no fim de semana, final da tarde, vão dar sua voltinha aí, até pra melhorar a saúde, entendeu? Perfeito. Então, é isso aí. Mauro, pra começar essa entrevista, a gente já deu um apanhado do que vai ser, fala pro pessoal aí teu nome, a tua profissão, fiquei sabendo que tu é contador, mas fala também sobre o esporte que você pratica e conta pra gente um pouquinho do Maurício, o pessoal que tá em casa e não conhece o Maurício Spagnol. Certo. Então, meu nome é Maurício Espanhol, né? Eu sou natural aqui de Nova Prata, como tu falou, eu sou contador, tu não vai pensar, mas nada a ver, mas é que na verdade é o meu esporte, é fora, lá no trabalho eu sou contador, tu vem lá, eu tô sentado numa mesa, te ajudo lá a calcular e tudo, saio de lá, eu tenho a minha vida, tenho o meu hobby, né? Então, eu comecei a andar de bicicleta, sempre andei de bicicleta, né? Na verdade, eu sempre gostei de andar de bicicleta desde criança e tal. E aí, por intermédio até do meu irmão, começou a pedalar pra melhorar até um pouco o condicionamento físico, a saúde dele há uns 10, 12 anos atrás. Comecei a acompanhar ele de vez em quando e tal. E como eu tinha até tempo mais livre que ele, comecei a me aprofundar mais, comecei a ir atrás, né? Comecei a ver, a pegar dicas, ver vídeos na internet e comecei as minhas competições devagarinho. Na primeira vez que tu andou assim, tu já viu que, bah, é uma coisa que eu vou gostar ou não? O primeiro assim, bah, é meio difícil. Não, não. Cara, na verdade, a primeira vez, assim, na verdade eu já andava. Coisa de gurizada, dar pau de bicicleta no meio do mato, sabe? Trilha, cair tomo, chegar em casa esfolado, sempre gostei disso aí. E sempre gostei da velocidade. Só que assim, tipo assim, o meu irmão participava, sempre participou de rali, que daí é de carro. Só que o rali, na época eles exigem carteira de motorista, eu não tinha o valor gasto pra tirar uma prova é muito maior, né? Então o que aconteceu? Eu sempre gostei também da natureza. Então eu juntei o rali à natureza, peguei a bike, fui pra natureza, com a velocidade, tudo meio junto, entendeu? E aí, cara, eu comecei a competir, né? Devagarinho, indo, e aí, cara, apaixonou, assim, foi amor, primeira vez. O pessoal já tá vendo alguns troféus aqui, depois a gente vai entrar nesse ponto, mas antes a gente quer saber como foi lá no início, né? Hoje tu já anda há tempos, tudo mais, já ganhou títulos, mas quais eram as dificuldades lá no início? Como é que foi? É, na verdade, o que aconteceu? A maior dificuldade realmente era o preparo físico, né? Porque, geralmente, sim, qualquer pessoa que vai fazer esporte só pensa, ah, vou jogar bola. Hoje eu vou jogar bola, amanhã eu vou jogar bola. Hoje eu vou pedalar, amanhã eu vou pedalar. E não pensa naquele, tipo, no pós-pedal, na recuperação muscular, no descanso. Então, sabe? Aquela coisa, tu só quer pedalar, pedalar, pedalar. E aí, tu tá chovendo, eu vou pedalar. Não, fica em casa descansando. Não, eu vou pedalar. Então, o que aconteceu? O preparo físico era o que mais, assim, foi difícil no começo, porque tu tá vindo, assim, sem preparo, sem orientação, sem acompanhamento de um profissional, tanto alimentação, tem N coisas que englobam, né? O ciclismo. No caso, se tu quer ser um atleta, se tu quer competir, tu tem que ter umas restrições. Se tu quer só andar de bicicleta, é diferente, né? Então, o preparo físico, no início, foi o que mais, assim, eu senti. Eu fazia, tipo assim, ó, oito quilômetros, dez, bem no início, isso. E cansava muito. Cara, eu tava morto. Nossa, eu ficava acabado. E muito dolorido, assim. E é normal, né? Até pra quem tá assistindo e tá começando, é normal isso. É normal. Não tem treino, não tem nada. É normal cansar com poucos quilômetros, assim, né? Exatamente. E, assim, ó, o que eu falo sempre pro pessoal que tá começando, eu sou, tipo, além de eu competir, de eu pedalar pra mim e tal, eu indico pra todo mundo, cara, pedala, que faz bem, é bom. E o pessoal fica com essas duas, é realmente, bah, eu vou fazer isso, bah, eu vou cansar. É muito normal, sabe? Eu falo pra todo mundo, é normal, continua, não vai se arrepender, sabe? Então, eu incentivo as pessoas, porque é uma coisa que faz bem pra mim, eu quero que faça bem pros outros também, né? É verdade. E, Mauri, fala pra nós quando foi que recebeu o primeiro prêmio. Daí, passou essa dificuldade, conseguiu treinar um pouco, se preparar, e veio o primeiro prêmio, o primeiro troféu, ou seja, não precisa ser de primeiro lugar, mas qual foi o primeiro prêmio, assim, que você recebeu no mountain bike? Cara, foi até numa prova lá em Guaíba, cara. A prova era no domingo de manhã, a largada era às 8 horas da manhã. E eu me lembro que o meu irmão, na época, ele também participava das competições e tal, e era eu, ele e mais um amigo nosso. E, cara, e aqui tava uma chuva, às 3 da manhã, uma chuva, uma chuva, e eu acordei, vamos lá! E o meu irmão disse, bah, não, meu, tá chovendo, não vamos ir. Eu disse, não, vamos lá, cara, vamos lá, que vai dar tudo certo, lá não tá chovendo, sabe? Pra tentar animar. Nem sabia se choveu, se não choveu. Não, não sabia, queria ir, né? Porque era a primeira prova, então tu tava animado e tal. Vamos, então tá, carregamos, vai, que foi ruim acordar, foi, tá. Aí saímos daqui às 3 da manhã, direto até Guaíba, embaixo de um temporal, chegamos lá, a chuva parou. Na hora que chegamos lá, a chuva parou, continuou nublado, mas a chuva parou. E aí, cara, quando parou, assim, tipo, foi uma emoção, porque, tipo, nós estávamos todos, assim, no começo do pedal, primeiro, a competição, assim, eu tava ansioso e tal. Nervoso, com certeza, né? E tal, e aí fomos lá, era 90 quilômetros, eu me lembro, era um desafio lá, né? Naquele areião, assim, e tal, e eu me lembro que a gente foi, e a gente teve muita dificuldade, e aí o que aconteceu? Começou a me dar o joelho, o meu amigo quebrou a bike, caiu um tomo, se machucou. Então, uma série de fatores, então, que nós não estávamos preparados, porque nós éramos despreparados ainda, né? Sim, com certeza. Nós não estávamos amadurecidos, nós não tínhamos vivenciado momentos, a gente não então, aquela vez lá, foi a que ficou mais marcante, e aí foi uma superação. O que que aconteceu? Nós andávamos os três juntos, e a bicicleta dele quebrou o canote ali, o cano que vai, né? Sim, sim. E ele não conseguia andar sentado, porque estava quebrado, então nós revezávamos a bike dele, pra ele descansar um pouco, então nós descansávamos um pouco eu, um pouco o meu irmão, um pouco ele. A gente ia revezando, e só pedalava de pé, e só pedalava de pé. Então, cada pouco, nós íamos revezando e trocando a bike, íamos revezando e trocando a bike. Então, assim, como era no começo e tal, foi uma prova que me marcou muito, assim, e no final a gente, assim, ó, a gente não sabia o que falar, sabe? Que foi uma coisa, assim, ó, foi muito emocionante, digamos assim, né? Perfeito. E, Mauro, fala pra nós como é que é o preparo pra essas competições. Sim. A gente falou que precisa treino, nas primeiras vocês foram sem treinos, doía joelho, doía tudo. Com certeza existe um preparo por trás disso. Como é que é que você se prepara quando você anda de bike, quando você treina, é na rua mesmo, tem um lugar específico, como é que é? Então, Vini, tudo começa desde lá de casa, né? No meu caso, eu tenho mais dificuldade, porque o que aconteceu? Aquela época lá que eu era despreparado, surgiram essas dores no joelho. Oito anos atrás, e até hoje eu tenho elas. Então, eu não consegui curar 100%, nunca. Até ano passado, início desse ano, eu tava querendo desistir da competição. Porque eu não via evolução, eu só me judiava. Tudo bem, às vezes eu conquistava troféus, mas não era isso que eu queria. Eu queria era chegar no final de uma prova e dizer, tô sem dor, tô bem, foi boa. Então, eu desanimei bastante, sério mesmo. Eu tava assim, ó, continuaria pedalando, com certeza. Mas, eu não iria mais competir. Eu botei na minha cabeça que eu não iria mais competir, final do ano, e me desmotivei. Isso no ano passado. No ano passado. No ano passado. Porque o que aconteceu? Eu vinha convivendo há oito anos com essa dor, e eu fui médicos, eu fiz tratamento com remédio, que só fez efeito contrário. Enfim, eu tentei fazer de tudo. Fisioterapia, pilates, então. O que aconteceu? Melhorava. No outro dia doía, no outro dia não doía. E assim, sabe, era uma dor assim. Aí eu tava lá numa prova super bem, daí a pouco começava a doer, 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 não conseguia mais pedalar. Então, assim, ó, era uma coisa que tava me judiando mais do que me dando prazer. Certo. E eu dizia, cara, eu não quero, não me preocupo com o resultado. Eu quero ir lá e chegar no fim sem dor. E aí o que aconteceu, Vini? Então, eu disse assim, a minha namorada, ela me incentiva muito, assim, meu irmão também me incentiva muito. Então, o que aconteceu? Depois dessas duas provas aqui, que foram as do ano passado, que aí eu quis desistir. Certo. Essa é de? Essa é de... Da cidade? É, essa é daqui de... Não, essa aqui é de Panambi. Panambi, Rio de Janeiro. E essa aqui é Morro dos Conventos, lá em Santa Catarina. Santa Catarina também, fora do estado. Fora do estado, isso aí. Então, assim, ó, me deu mais uma motivadazinha, porque daí o que aconteceu? Eu tava me preparando um pouquinho melhor. E aí eu comecei a ver, cara, mas então... O que eu tenho que fazer pra melhorar? Porque eu vejo que todo mundo pedala aí, pedala, ninguém tem dor, ninguém... Só que a intensidade de um pedal aqui, por aqui é uma coisa. Agora uma competição é muito mais forte. É, é, é... Velocidade, né? Velocidade do início ao fim, sabe? Explosão. Explosão do início ao fim, né? Então, o que que aconteceu? Eu, com essas dificuldades aí, eu acabei meio que me desmotivando. Aí tá, eu preparo. Eu disse, não. A minha namorada me disse, vamos lá, volta, tu gosta, é uma coisa que não pode parar, né? Honra, né? Tipo, vamos lá. Tudo que tu batalhou pra chegar até aqui. Exato, né? Tipo, tu é um incentivador e tal. Antes eu tava até, a gente tem equipe da CIMP, né? Certo. Aqui em Nova Prata. Então, antes eu tava até na diretoria da CIMP e, às vezes em quando, eu tinha que deixar de fazer os mesmos pedais pra organizar um evento, pra ir representar, pra ir numa reunião. Então, eu nunca conseguia, assim, dizer, hoje eu vou pedalar, amanhã eu vou pedalar. E eu via que todo mundo ia pedalar. E eu não podia porque tinha esses compromissos. Então, ano passado, terminou, né, o ciclo da minha diretoria, entrou outra e aí eu tive mais tempo. Então, comecei a me dedicar mais, me dedicar mais. Comecei a mudar mais a minha alimentação. Então, já, eu sempre, foi saudável, mas comecei a melhorar. E comecei a fazer mais academia. Digo, eu não vou pedalar tanto. Porque daí eu tava errando, desde o início, só pedalar, 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 mas tem o desgaste físico, né? É, precisa fortalecer, né? Exato. Eu sempre fiz academia, só que fazia aquele trabalhozinho, ah, vou fazer meia horinha e vou pedalar. Ah, tem um sol bom. Exatamente, né? O que todo mundo pensa, mas uma pessoa que ela quer um pouco mais, assim, né, ela tem que fazer o reforço. Eu digo pra todo mundo que vai pedalar um pouco mais, o preparo físico, assim, o reforço, ele é necessário. Tem muita gente que joga futebol, que nos assiste e o jogador sabe, que ele gosta de jogar. Quando é preparo físico, tem gente que já sente dor aqui, já sente dor ali porque não quer fazer. Mas sabe de toda a importância que tem, com certeza, na bike também tem toda essa importância. Exatamente, e na bike, cara, é assim, ó, é o corpo inteiro que tu trabalha, a explosão é muito maior, o preparo tem que ser maior, a queima de calorias é muito maior. Então, que nem eu falei, aqui fora do ar, que eu tenho que estar, às vezes, repondo com um gelzinho, com suplementação. Então, o meu preparo, no caso, eu voltei à academia mais pesado. O que eu fiz? Eu nunca tive acompanhamento de um treinador, né? Nunca tive acompanhamento de um treinador. O que acontece? Eu sou meu próprio treinador. Por que que acontece? Cara, hoje em dia, tudo requer dinheiro, requer, né, uma estrutura. Então, o que aconteceu? Cara, eu comecei, acompanho bastante atletas de ponta, eles postam tudo, a rotina deles, e cara, eu tento seguir o máximo. Parecido. Pelo que a gente percebe desde o início da entrevista, Mauro, tu é um cara muito estudioso também, não só um cara que gosta, tu é muito estudioso, porque desde o começo tu disse, não, eu vi o meu irmão lá andando de bike, daí eu disse, não, vamos começar. Começou a pesquisar, né? Exatamente. Então, isso faz todo o diferencial. Um atleta inteligente é todo o diferencial. Faz a diferença, assim, ó, Vini, eu, cara, hoje em dia o YouTube, ele dá tudo. O que tu quiser fazer, tu vai lá e tu procura e tu consegue. Se tu se dedicar, se tu tirar o teu tempinho, ah, eu não vou ficar meia hora olhando o vídeo. Não, eu fico. Certo. Aí eu leio muita matéria e coisa, nutrição. Nutrição é uma coisa que eu também não tenho nutricionista. Meu nutricionista sou eu, o meu preparador físico sou eu, mas eu digo sou eu, não que eu saiba tudo, mas eu vou lá, eu busco o que eu quero pra mim. Entendi. Então, eu tenho a minha alimentação, o meu preparo, o meu preparo na academia, os meus treinos específicos pra cada dia, eu montei uma planilha pra mim mesmo e até compartilho com muita gente que me pede dicas, assim, eu compartilho, até eu dou aula de bike na academia. Então, eu, volta e meia, tô lá dando dica pro pessoal, ó, gira mais devagar e põe mais carga, tu vai sentir mais trabalhar o músculo e tal. Mas tudo porque eu nunca fiz um curso. Eu me interagi com a internet. Hoje em dia a internet... E experiência, né, Mauro? Exatamente. Tu tem experiência, né? Não é o cara que começou agora, né? Exatamente. E vindo assim, ó, cada prova que eu vou, cada treino que eu faço, eu aprendo uma coisa nova. Entendeu? Então, assim, ó, o preparo físico, ele começa lá em casa, a minha alimentação, o meu sono, o meu descanso, a academia, o treino, daí como tu falaste, eu faço ele aqui na região mesmo, pega estado de chão, estadas acidentadas, bastante morro, que aqui é uma região de morro, né? Bastante, né? Isso aí. E faço meus treinos específicos em casa, também faço meus alongamentos, eu tenho que fazer. Aí o que acontece? Muito esforço, tá? Contratura muscular. Bah, vai na massagista. Beleza, hoje eu consigo pagar. Semana que vem eu já não tenho dinheiro pra pagar. Então, vou eu lá em casa, né? Dou uma forçada, tenho uns aparelhinhos lá que eu comprei lá, faço uma fisioterapiazinha pra soltar a musculatura e vou indo, cara, assim, ó, do meu jeito, sabe? E tá dando resultado. Agora, há 15 dias atrás, voltei ao pódio esse ano, então, como eu falei, eu competi umas próximas, eu tava desanimado e tal. Sim. E faz uns 4 meses que eu venho me preparando, mas assim, e aí consegui, fiquei em terceiro lugar lá em Espumoso, consegui voltar, assim, até o ânimo. O ânimo volta um pouco, né? Não é nem a questão do troféu, mas é a questão daquilo que eu falei. Cheguei na prova sem dor, sabe? Sinal de que uma melhora considerável. E a própria questão de conquistar objetivos, né, também, né? Exatamente. A gente vai estipulando objetivos e é óbvio também que o pódio vai trazer essa alegria. Já falando em prova, Mauri, quantas provas tu já disputou? E dessas que tu disputou, eu quero saber também quantas tu já venceu. Primeiro lugar, ou quantos pode, não sei se tu tem esse número, talvez, pra nos passar. É, meio por cima, eu até tinha que ter dado uma olhada, assim. Não, não. Mas o que acontece? Provas, assim, em torno de... Eu tava andando em torno de oito provas por ano. Certo. Só que aqui na nossa região, por aqui, a gente tem aqueles passeios que também é feito. Então, isso não conta como prova. Porque é o passeio, tu vai lá, tu vai no ritmo do mais lento, tu vai parando, tu vai conversando, tu vai olhando a paisagem e tal. Mas provas de oito, até ano passado, né, oito provas por ano, tava. Esse ano aqui eu só participei de três, pelo fato que eu tava, assim, querendo parar. Então, eu voltei a competir faz uns três meses, uma prova por mês. E, então, oito provas por ano, às vezes, o quê? Uns oito anos, umas cinquenta, sessenta provas, creio que eu participei até hoje, desde lá, atrás, desde aquele desafio, quando eu comecei, assim, foi vindo. Entre o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Norte, o Campeonato Desbravadores e algumas provas avulsas, assim, por exemplo, essa do Morro dos Conventos era do Circuito Catarinense, né? É uma maratona muito forte e por isso que essa foi, que nem falaste, é sexto lugar, mas foi uma que me marcou porque tem uma história por trás disso aí, né? E de troféus, de todas essas corridas, tu tem vários lá na tua casa. É, tem vários, é. Alguns, assim, alguns faziam medalha, né? É, porque depois começou a se fazer troféu, então tem alguma coisa lá, né? Tem uma galeriazinha lá, né? Também guardo, acho que todo atleta gosta, né? Guardo, guardo, guardo. Até porque olha e recorda como foi a prova. Sim, é muito bom. Às vezes, quando eu me pego lá sozinho, eu fiz uma exposição lá onde eu guardo a bike, onde eu faço a manutenção dela na minha casa. Então, eu começo a olhar, assim, eu começo a lembrar, sabe? Eu passo uma história em cada um, cara. É muito bom relembrar, assim. E falando das provas, quais são as próximas provas, as tuas metas pessoais também dentro do mountain bike? O que que tu tá planejando pro futuro, Mauro? Na verdade, então, agora eu tô participando desse circuito planalto médio, que é mais na região de Passo Fundo e arredores aí, nas cidades aí. Certo. Então, temos mais três etapas, sendo que duas vão ser um fim de semana após o outro em novembro. Novembro vai ser um mês bem corrido, eu vou ter três ou quatro provas. Todo fim de semana eu vou ter uma prova. Puxado. É, é meio puxado. E, inclusive, esse maraton no Morro dos Conventos, aí lá em Santa Catarina, esse ano vai ser dia 26 de novembro, pretendo participar também. Certo. Só que lá o complicado é o calor, porque lá em Morro dos Conventos é na praia, né? E final do ano. Exatamente. E ano passado não era tanto, porque choveu no dia, só que daí também ficou pesado, porque lá não é uma terra, é um areião, então ficou pesado também pra pedalar. Então, minha meta é terminar esse campeonato do circuito planalto médio, que agora com esse terceiro lugar que eu consegui, eu fico entre os cinco na classificação geral, mesmo não participando das três primeiras etapas. Certo. Porque eu tava, né, com os joelhos, enfim. Então, agora eu tive os resultados e foi vindo, eu fiquei em oitavo numa, de 40, 50 testes, não desanimei. Vamos lá, vamos continuar. Aí eu vim pra quinto ou sexto, acho, na penúltima, e agora pra terceiro, então dá pra ver que houve uma evolução. Exatamente. Claro. Então, a minha ideia é terminar esse circuito, tentar ficar entre os cinco, né? Certo. E fazer essa prova aí fora do estado aí também, que é uma prova bem importante lá em Santa Catarina, uma prova bem boa, que por sinal, particularmente, eu gostei muito. Então, eu vou voltar por isso, né? Claro. Pra lá. E aí sim, né? Aí termina o ano, dezembro a gente tem, acho que uma, mais uma prova, e depois aí começa só lá no final de janeiro. Daí a gente tem, assim, aquele período do Réveillon ali pra descansar, entre aspas. A gente não descansa, a gente continua. É que nem eu digo, eu no invernão ali, tava um, dois graus e eu tava treinando na rua, eu tava treinando na academia, né? Porque não adianta. Não pode parar, né? Não pode parar. Com certeza. É, isso aí. Todo um processo. Maury, a gente tá finalizando a nossa entrevista, mas eu quero deixar as câmeras, os microfones pra você deixar uma mensagem, mandar um abraço pra quem você quiser, ou até uma mensagem pra aquele pessoal que tá começando, ou tem a intenção de comprar uma bike, quer começar a andar. O que que você deixa de recado pra esse pessoal? Ah, eu, a minha dica é o seguinte, eu quero primeiramente mandar um alô pra minha equipe aí, a Simp, né? O pessoal vai tá ligado aí com certeza aí. Dizer que o pessoal também que assumiu a diretoria aí, desejei já boa sorte pessoalmente, mas desejo que continue fazendo um belo trabalho. Inclusive agora, domingo, teremos o passeio aqui na Prata, em parceria com a Unimed aí. Há pouco falamos nas notícias também, que vai ser nesse final de semana. Exatamente, então, o pessoal, convidar o pessoal que quer conhecer, que quer ver bicicletas, que quer interagir mais, que compareça aí na praça, domingo a partir das 8 horas. E dizer o quê, cara? Pra quem tá começando, que tá difícil, não se desanima, foi difícil pra mim, vai ser difícil pra você também, mas com o tempo vai ver que os resultados vão aparecer, não só na questão de uma melhora, uma melhora geral, de saúde, né? Tu vai dormir melhor, tu vai, a cabeça, tu tá estressado, tu vai se desestressar, tu vai fazer novas amizades, tu vai conhecer lugares que dê carro, talvez, tu já passou mil vezes, e tu não reparou, e passa voando, e não conheceu. Então, assim, eu digo assim, eu sou incentivador, sabe? E quem quiser dicas, quem quiser, sabe, mais dados dos meus treinos, quem quiser, sabe, compartilhar qualquer coisa aí, eu tô aí, né? Só contatar pelo Insta, pelo Face, Conecta o Insta, até passa pro pessoal saber. arroba mauro espanhol aí, tem lá, vai ter lá agora, nós vamos fazer uma live também, né? Isso. E aí, cara, tô aí, à disposição, quem quiser, né? Tô disposto a incentivar o pessoal a começar a pedalar aí. Agora a gente vai pra um breve intervalo, e logo mais a gente tá de volta com o Conecta Esportes. Conecta Esportes.